Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora para o episódio 45 da nossa série, o desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com E pessoal, antes de começar aqui o episódio de hoje, eu quero falar aqui para vocês o seguinte Que vai começar amanhã o match pelo campeonato mundial, o match tão aguardado aí entre Carlsen e Nepominiat E eu quero trazer aqui para o canal ao longo desse período que vai estar rolando as partidas do match As análises das partidas, então sempre que rolar uma partida eu quero trazer aqui para o canal essa partida analisada Para mostrar para vocês o que aconteceu na partida, explicar os lances deles, passar a minha opinião de tudo que está acontecendo também Então esse é o plano para os próximos dias, inclusive hoje mais tarde aqui no canal eu vou liberar um vídeo Mostrando para vocês qual que é a minha opinião do match, o que eu acho que vai acontecer, se vai ganhar Carlsen, se vai ganhar Nepo As chances dos dois, beleza? Então fica ligado aí que eu vou tentar fazer essa cobertura aqui Do match aqui no canal, ok? E já fica ligado no vídeo que vai sair mais tarde também Mas enquanto isso, bora de desafio aqui e nesses dias não vai ficar sem desafio também não, tá pessoal? Vamos continuar liberando os episódios aqui diariamente do nosso desafio aqui de partidas rápidas Então bora lá, bora começar aqui Então estamos de pretas na primeira partida Nosso adversário tem 1568 de rating e vamos de e5 aqui, e4 e5 Pô gente, ainda nessa, ainda tentando dar um pastor aqui Vamos jogar cavalo c6, né? Eu achei que o pessoal já tinha passado essa fase já De ficar ameaçando um pastorzinho Mas é isso, né? Lá vem ele Dama h5, bispo c4 E vamos jogar aqui com g6 Para não tomar mate Ele vai tentar de novo Claro, ele vai insistir ali no pastor Mas a gente vai defender agora com cavalo f6 Bom, ele já jogou um c3, que é um lance esperto Para quem... Bom, tudo bem que é bem duvidoso o que ele está fazendo, né? Perdeu tempo com a dama Vai ficar passeando com essa dama Mas eu estava com a ameaça de já jogar um cavalo d4 E começar a ganhar tempos em cima dela Então c3 é um lance inteligente nesse sentido, né? Como que eu exploro isso? Simplesmente vamos continuar desenvolvendo Vou jogar bispo g7 E rock Colocando as peças em jogo, né? Então, ó Ele começou jogando um pastor Então, bom A gente sabe que é bem errado isso que ele está fazendo, né? Mas depois ele está jogando de uma forma coerente até Ele jogou c3, d3 Aquela estrutura de italiana E agora desenvolveu o bispo para g5 Então, tudo indica que ele vai continuar desenvolvendo as peças bem, né? Ele só começou de uma forma É... Que não vai funcionar direito, né? Ele não vai conseguir dar mais de pastor Ele vai ficar com essa dama passeando Mas então vamos lá Vamos jogar d6 aqui Seguir desenvolvendo Talvez ele jogue um h3 Ou algo assim Ou continue desenvolvendo as peças, né? Só que o problema que ele vai ter É onde colocar o cavalo de g1, né? Ele vai tirar para e2, né? Ele vai tirar para e2 Depois tentar manobrar a dama Ele vai tentando consertar a posição aqui aos pouquinhos, né? Bom, agora vamos ver, né? Eu estou pensando nesse bispo e6 Mas eu vou fazer aqui um h6 antes Perguntando o que ele quer fazer com esse bispo aqui Se ele vai manter essa cravada ou não Eu deixo a opção de fazer um g5 Em determinado momento E agora Eu vou jogar bispo e6 Se ele trocar os bispos Abre a coluna f E assim começa a ter temas táticos Aqui em cima da dama Ele não quis trocar Né? Ele preferiu jogar aqui esse Bispo b5 Mas aqui eu acho que a gente vai conseguir Começar a abrir a posição, né? Fazendo o lance d5 Esse é um lance que eu quero fazer Porque eu quero abrir linhas Eu estou com o melhor desenvolvimento, né? Todas as minhas peças aqui Participando da luta já Já rockei também Bom, e agora, né? É... Cavalo d2 Ele está querendo rocar grande Como que a gente consegue aproveitar Essa falta de desenvolvimento Dele, né? G5 Bispo g3 G4 Dame 2 Ele vai manter ali a tensão Não está tão claro Para onde que a gente está indo Aqui, né? É... Bom, não tem um jeito Tão fácil aqui De abrir a posição, né? Queria abrir linhas Já imediatamente Mas Não está tão fácil De aproveitar isso, né? A6 Para pegar o Bispo Bispo a4 B5 Tentar jogar B4 Eu vou jogar a6 É... É... Porque agora A gente tem um par de Bispos aqui, né? É... Agora esse... Até então, assim... Ele fez o Dama H5 Bispo C4 Em toda o Pastor Mas assim... Até então Ele estava jogando lances Que fazem sentido, assim, né? Começou a desenvolver as peças e tal Agora esse A3 Já é esquisito, né? Talvez ele está querendo rocar grande E não quer deixar cair o peão de A Deve ser isso que ele... Ele pensou, né? É... Vamos ver como... Como jogar agora, né? Eu acho que eu vou acabar tendo que fazer um G5 Em algum momento Para me livrar dessa... Dessa cravada aqui E... Torre B8 Roca Grande G5 É... Eu vou jogar esse Torre B8 primeiro Para ver como que ele vai jogar, né? Provavelmente ele vai rocar grande Para defender aqui B2 E agora a gente precisa aproveitar essa coluna Essa coluna B aberta aqui D4 ele vai fechar Vamos jogar com C4, né? G5 Bispo G3 Cavalo D7 Para cavalo C5 Eu vou jogar G5 E quando o bispo é G3 Eu estou pensando em cavalo D7 Eu não estou querendo fazer D4 direto Eu quero manter um pouquinho mais a tensão aqui Vou jogar cavalo D7 Porque deixa tudo em aberto, né? Eu posso jogar cavalo C5 Para passar o cavalo ali Para a ala da dama Eu posso jogar com F5 Também É uma opção Sempre que ele jogar H4 Eu tenho G4 Não tenho que me preocupar com isso Ainda tenho ideia de jogar um dama C8 E dama B7 Que eu posso considerar Vamos ver com dama H5 Cavalo C5 é uma ideia, né? Vamos de cavalo C5 aqui Já tocando D3 Ameacei cavalo por D3 Sempre que ele tentar algo assim Eu tenho G4 E agora cavalo F3 Bom, se peão toma Peão toma Cavalo D3 Cheque Nossa, ele está quase levando mate Nessa posição, né? Vamos tomar aqui em E4 Porque agora se ele tomar de peão Eu tenho cavalo D3 Cheque Rei C2 Torre por B2 Então ele Se ele tomar agora em E4 Ele está perdido, né? Olha, eu vou dar cheque Ele vai ter que dar a qualidade Dama toma Bom, e aí Talvez ele tome em E5 Mas aí eu já tenho lances como dama F1 Cheque Já tenho lances como dama B5 também Então vamos fazer cavalo D3 É, no fim das contas A falta de desenvolvimento Ela acaba falando mais alto, né? Apesar dele ter conseguido Assim, desenvolver as peças depois Em algum momento Fala mais alto isso, né? A dama fica descoordenada Então Tentar dar o pastor ali Já É o começo do Do fim ali já Já começa a dar Tudo errado depois, né? Ainda que ele tente consertar Ele tentou consertar depois Mas não tem muito Como salvar isso, né? Bom, agora Como que a gente Arremata aqui Essa posição, né? É... Eu posso tirar a dama É uma ideia Mas olha Se eu jogar aqui Bispo toma E5 Bispo toma Torre por B2 Ameaça em mate Com dama C2 Se ele tomar de rei Eu jogo torre B8 Cheque E leva mate em B1 E não tem defesa, né? Então eu vou tomar direto Aqui em E5 Pra nem perder esse tempo Com... Com a dama Né? E... Ele vai tomar E aí assim Ele tá ameaçando A dama H6 E da mate Aqui também Mas acontece Que ele não tem Tempo suficiente, né? Já chega aqui O torre por B2 Que vai arrematar A partida E... Tá de volta As nossas redes de mate Aqui, né? Ele entra numa rede de mate Que vai levar Torre B8 E... Seguido de mate, né? E aí acabou a partida, né? Vai levar mate aqui no próximo já Não tem o que fazer Galera, então assim Não joguem Não tentem Dar o mate pastor Porque não funciona, né? Ainda que você tente consertar depois Não tem muito o que fazer, né? A posição já tem uns defeitos ali Que... É... Assim, o teu adversário Tem que te dar muitos tempos Tem que te dar muitas chances Pra... Pra consertar a posição, né? E aqui eu nem precisei fazer nada de mais Na realidade, né? Eu só fui tirando as peças Coloquei mais e mais peças no jogo Tentei fazer uma captura no centro E de repente A posição dele começou a... A desmoronar já, né? Bom, e aqui Vamos dar mate, né? Dá uma C2 mate É... Bom, acho que depois dessa Ele não vai tentar mais Dar o mate pastor, né? Assim... Assim eu espero, né? Mas é isso, ó Só desenvolver as peças Ruptura no centro Tudo bastante lógico Como eu venho falando Desde o primeiro episódio Aqui do desafio E ele começou a ter Problemas Com a falta de desenvolvimento, né? E aí, assim O ataque chegar É algo natural É uma consequência Da vantagem no desenvolvimento, né? Bom, então é isso aí, pessoal Vamos chegar no final De mais um episódio Aqui da nossa série Fiquem ligados aí Nessa cobertura aí Que eu vou fazer Sobre o match do Calcim Contra Nepominiat E vamos ver O que vai rolar, né? Você aí O que você acha Que vai rolar no match? Bom, então é isso aí, pessoal Vamos encerrando por aqui E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau